Gente, aqui é Elisa Martins do canal, Elisa Martins Gloriosa. Nada de novo no Botafogo. Fora chamusca, chega, chega. Treina, tem tempo, tem jogador que ele escolheu, lembrando bem que a grande maioria dos jogadores foi ele que escolheu uma matriz do Cuiabá e fora outros times em que ele trabalhou. O Botafogo não apresentou rigorosamente nada, vive esporadicamente de lances individuais, Pedro Castro, chute do Pedro Castro e mais nada. Não há jogadas, não há trabalho, não tem esquema tático, enfim, não tem nada. Vão esperar até quando para mandar o chamusca embora? Até o Botafogo cair para a Série C? O projeto de destruição do Botafogo continua? A B não foi suficiente? Tem que ser a C também? Ou ficar na B durante anos? É isso que vocês querem? Chamusca é uma vergonha. O Botafogo, esse time do Botafogo é uma coisa horrorosa. Quanto mais treina, pior fica. Cada ano que passa, pior fica. E quem sofre? Nós, torcedores. Mais uma vez, uma apresentação, que pode chamar de apresentação, porque isso para mim não é apresentação. Isso aí é uma vergonha. Um time, uma instituição como o Botafogo de futebol e regatas jogar com um genérico, e genérico da pior categoria. Uma coisa horrorosa. Um jogo de dar pânico, pavor, vivendo de chute de Pedro Castro e mais nada. E defesas do Douglas. Mais nada além disso. É pavoroso. Então, infelizmente, mais uma vez, nada de novo. Tudo do mesmo. O Botafogo saiu de 2020, mas 2020 não saiu do Botafogo. É isso, crianças. Infelizmente, está cada vez pior. Fora chamusca para ontem, se vocês ainda quiserem salvar o ano do Botafogo.